Ei, deixa eu te contar uma história? O Papagaio do Reino do Limo Verde, parte 1. Conto Popular Brasileiro, por Clarissa Portugal. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, num reino muito distante, havia uma pequena vila, um pequeno povoado, que morava uma velha senhora que tinha três filhas. A mais velha tinha três olhos. A do meio tinha dois. E a mais nova tinha um único olho no meio da testa. Essa senhora e as suas filhas tinham uma vizinha, que era uma moça jovem e que, por uma razão muito estranha, que ninguém sabia dizer porquê, estava ficando também muito rica. E a família da velha senhora ficava curiosa para saber como é que conseguia aquele dinheiro. Então a filha mais velha disse, Ora mãe, deixa que eu vou lá. Eu vou lá visitar a vizinha e eu vou descobrir de onde vem essa fortuna. Ela então foi à casa da vizinha e bateu a porta. Olá, vizinha. Quanto tempo que não a vejo. Eu vim aqui passar a noite com você para ver como é que você está. Afinal, você está sempre sozinha. E a vizinha, Ai, mas é claro, vem. A casa está aberta. A noite, quando elas estavam tomando chá para dormir, a vizinha lhe deu, assim, um chá que era para dar um sono profundo. Uma bela de uma planta dormideira. A menina dos três olhos bebeu aquele chá e dormiu a noite inteirinha. Não viu foi nada. E o que aconteceu foi o seguinte. Determinada hora da noite, meia-noite, chegou voando um papagaio. Ele parou assim na janela da moça e disse, Dá-me sangue. Dá-me leite. Dá-me água. E a moça então apareceu com uma bacia d'água e o papagaio começou a se banhar. E as gotas que iam caindo das suas penas iam virando pedras preciosas. Diamantes, safiras, esmeraldas, ouro e prata. E depois do banho, o papagaio se desencantou e virou um príncipe que passou a noite inteira lá com a moça. Foi embora de novo como o papagaio na madrugadinha. A menina dos três olhos acordou e não tinha visto nada. Chegou em casa dizendo, Ó mãe, esse negócio aí é tudo boado. Na casa dela não tinha nada. Mas a moça continuava a enricar. Então a filha dos dois olhos disse, Mãe, pode deixar que eu vou lá. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Ela então chegou e bateu na porta da vizinha. Olá, vizinha. Vim aqui passar essa noite com você há tanto tempo que não nos vemos. E a vizinha, Ora, mas é claro, bem, a minha casa está aberta. Quando chega a noite, perto da hora de dormir, a vizinha então fez o chá com uma planta que era assim para botar para dormir. Um chá de planta dormideira. A moça tomou o chá e caiu no sono tão profundo que não viu foi nada. E naquela noite aconteceu do mesmo jeito. Veio voando lá de longe o papagaio. Pousou assim bem na beirada da janela e disse, Ah, quero sangue. Ah, quero leite. Ah, quero água. E a moça chegou com a bacia d'água. E o papagaio de novo foi se banhando. E as gotas virando as pedras preciosas. E depois se desencantou como príncipe. E ficou lá a noite inteira indo embora de madrugada. A menina, claro, acordou sem ver nada. Mas a vizinha continuava enricada. Então a filha mais nova, de um olho só no meio da testa, disse, Eu vou lá, mãe. Eu vou ver tudo. As duas irmãs mais velhas danaram a gargalhar. Como assim? Você que tem menos olhos do que a gente. Ela que tem três. Eu que tenho dois. A gente não viu nada. Você que tem um olho no meio da testa vai conseguir ver. Mas a mais nova insistiu tanto que a mãe deixou ela aí. Quando chegou a noite, a vizinha deu o chá de folha dormideira. A menina fingiu que ia bebendo e jogou o chá assim pelas costas. E então de noite, quando chegou a hora de dormir, ela ficou bem quietinha e encolhidinha no cantinho, com o olho dela sem miserrado. Mas vendo tudo. E de novo o papagaio chegou lá de longe. Pousou assim na janela. Ah! Quero sangue! Ah! Quero leite! Ah! Quero água! E a moça de novo chegou com a sua bacia de água. E de novo, as gotas virando pedras preciosas. O príncipe se desencantou e foi embora só de madrugada. A menina viu tudo. E então, no dia seguinte de manhãzinha, ela voltou correndo. Mãe, mãe, eu vi tudo. Eu vi exatamente o que aconteceu. Você não vai acreditar. E então contou a história. E então, no dia seguinte, quem foi, foi a velha senhora. E ela, sabendo do truque, quando chegou de noite, a hora de dormir, também fingiu que ia tomar o chá e jogou por detrás das costas. E então, ela sorrateiramente foi até a janela e encheu de navalha. E depois ficou quietinho no cantinho, só olhando. Quando o papagaio ia chegando lá de longe, ele ia pousar na janela, mas se cortou todo com as navalhas. E então, ele, como o papagaio, me cortei, preciso voltar, me procure, visto uma roupa de bronze, me encontrará quando a roupa de bronze se acabar. E foi embora. A vizinha, então, entendeu por que estava recebendo tanta visita. E ficou assim, enfurecida. Mas que coisa horrorosa, essa inveja toda. Mas eu vou, eu vou atrás do meu príncipe. Eu vou atravessar terras e mares, vou subir montanhas, e eu vou descer todos os vales, vou fazer mundos e fundos. Mas eu vou encontrar o meu príncipe. A primeira coisa que ela fez, foi fazer uma roupa inteira de bronze. Fez também um chapéu e uma bengala, para se proteger no meio do caminho. E sair o mundo afora, atrás do reino do limo verde. Se você é engenhoso como a moça, fica ligado no canal. Dá o seu like, compartilha, se inscreve e deixa também o seu comentário. Lembra também de entrar no Instagram e no Facebook. Os dois barra Clarissa Portugal Oficial. Tem o link aqui na descrição. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias.